Agora é ele! E Luan Santana, tô inédito, ele tá me traindo. Será que a fila tá andando pra ele? Porque ele foi primeiro pro circo que eu mostrei ontem, com a pipoca do lado. Quem era aquela pipoca que não era eu? Eu doido pra ser a pipoca dele e ficar pipocando o dia todinho, minha gente. Agora, ele foi visto em um restaurante em São Paulo, ao lado da modelo Isabelle Cunha. Essa daqui, que absurdo! Eu fui convidado hoje também pra um jantar. Eu e a Maísa. Não foi Maísa, mas não foi com o Luan Santana. Eu queria que... Olha aí como ela é bonita. É, gente, o clique que enviaram pra o Léo Dias, que ele recebeu aí, esse momento dos dois, eles estavam tendo esse jantar romântico. Que absurdo, Lulu! Isabelle aí teria surgido na vida dele, do Luan Santana, no início do ano. E o Léo Dias já havia recebido imagens dos dois, circulando em um shopping. Lembra que a gente também mostrou aqui, os dois lá de mão dada? Agora, vem cá! Leligran!